Júnior Maranhão ao vivo! Abraço assustado, eu sou seu herói, mandador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copiada, me enxale E o que eu tô pensando, acho que você sabe Que eu quero acordar do seu lado, toda manhã Por isso eu fundi um café com os fundos Com o mensageiro, com a venda no quintal Altos e baixos de todo casal Quero acordar bem juntinho Até ficar bem velhinho, bem cala e gostei Até o final, eu e você Abraço assustado, tá ruim no meio, aquele abração Esqueci o que nós, cara Já que estamos misturando as leis Dividido mesmo é menor O meu guarda-roupa tem sua gaveta O meu banheiro já tem maquiagem fatal Adoro quando você, minha braça assustada Eu sou seu herói, mandador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copiada, me enxale E o que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Por isso eu vou diria um café com os fundos Com o mensageiro, com o mensageiro, com a venda no quintal Altos e baixos de todo casal Quero acordar bem juntinho Até ficar bem velhinho, bem cala e gostei Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu fundinho, café com os fundos Com o mensageiro, com a venda no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero acordar bem juntinho Até ficar bem velhinho, bem cala e gostei Até o final, eu e você Alô, Jorge, ação, é ação, é ação, é ação, é legal Beijo de marinha, amor, viu Meu parceiro, o de ação, é ação, é ação Mais uma Alô, o de ação Que romante duas vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma luz de amor Oh, mas hoje é só Mais uma que passou Passou sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sustento que eu tinha A lua me beijou o mar Pra não ficar de vela Buscando bebendo de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela O que vai ser o Mariela Eu vou ser o Mariela O que vai ser o Mariela O que vai ser o Mariela O que vai ser o Mariela Vai que ser o Mariela Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando em seu favor, não se ilude Eu só quero longe de amor Com mais ou menos só, mais uma que passou Passou sua porta fechada, pra mudar minha cabeça Passou na boca, vale o preço, perdeu o sosseiro que eu tinha A lua tem beijou o mar, pra não ficar de vela Eu sou seu mariela Eu sou seu mariela Eu sou seu mariela Alencar na cabeça dele Um anão do... Abraço aí pra galera aí de Rio Formosa Aquele abraço que a galera mandaria marcando presença Júlio Mariel vivo, pra você gostir, Deus sabe E se apaixonar Vamos mais uma E na sua não se ligou ainda Com todas as ligações privadas Eu sei que você sempre diz amor E sempre fica sem escutar É... Não sei quem te disse, mas você descobriu Sou eu, sou eu, sou eu E... Da cara dura você olha para mim Você mais ou menos me manda, não existe Não vale a pena, é melhor que tu me esqueça Mas eu, apaixonado, doido, cego e surdo Bola o meu amor, seu ouvido e seu surdo Baixinho assim Mas na minha cabeça Tudo isso é somente Hoje é somente você Eu pergunto no meu peito Esse amor indeciso Com medo de te perder Tu sabe quem ama Não desiste Tanta dor Eu só quero besteira Posso ter esse momento aqui comigo Só que no meu coração Tenho pra ver Vem cá Mas na minha cabeça Tudo isso é somente Hoje é somente você Eu pergunto no meu peito Esse amor indeciso Com medo de te perder Tu sabe quem ama Não desiste Um amor Eu toque besteira Posso ter esse momento aqui comigo Só que no meu coração Eu te tenho pra ver Vem cá Magna C.D. gravando ao vivo É o moral É o moral O ódio, produção Alô, Daniel Dugas Menina, tu não se ligou ainda Com todas essas ligações Eu sei que você sempre desanou Eu sei que você sempre desanou Esse é o círculo Porto do manga estourado todo Oh, Rubi É Não sei quem te disse Mas você descobri O seu acliminado Eu sei que você sempre desanou Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E da caratura você olha para mim Se mais ou menos me manda não desiste Trabalho até a terra É melhor que tu me esqueça Mas eu Apaixonado Todo cego e surdo Colo minha voz Eu me doi Sussurro Baixinho assim Mas na minha cabeça O seu pensamento Hoje é somente você Acredito Meu bem Esse amor E nesse Tá mais tanto calor Tu sabe quem ama Não deseja um amor Ou qualquer besteira Só que no meu coração Te deu pra vir e pegar Mas na minha cabeça O seu pensamento Hoje é somente você Acredito Meu bem Alô, Rubi Não mora Na minha cabeça Tu sabe quem ama Não deseja um amor Ou qualquer besteira Só que no meu coração Aqui é cheio de abendendo Tava tudo muito bom Pra acreditar que era sério Essa paixão Que uma hora parou Você mudou Chegou meu coração Uma luta mais Pra aceitar Você é Te bolar Ao mesmo tempo Você pode ter cozinha só Você arrumou minhas balas E me pôs pra fora Eu deixei Te levar Pelo seu Vendo olhar Eu tava cego Apaixonado Pra me enlouquecer Eu sabia A cilada Tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca Piranha Bandida Bandida Por aqui no relé Do seu apartamento Perpeto As suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca Piranha Bandida Por aqui no relé Do seu apartamento Perpeto As suas amigas Tava tudo muito bom Pra acreditar que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Chegou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Te bolar Ao mesmo tempo Você pode ter cozinha só Você arrumou minhas balas Eu deixei Me levar Pelo seu Vendo olhar Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecer Não sabia Se lá Da que tava Me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca Piranha Você é assim Tô aqui no relé É verdade que todos diziam Tô aqui no relé Bebendo As suas amigas É verdade que todos diziam É verdade que todos diziam Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Toquei um pouco negocídico Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as faredes tem o ouvido E era pra se escorrer Aqui não é pra se escorrer E vamos acordar esse prédio Enquanto eles estão vindo trabalhar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja Fazer inveja Enquanto ele Léo Brisa Léo Brisa Léo Brisa Léo Brisa Gostoso de novo De novo De novo Deixa o mundo Sabe baby Como você é E os problemas A gente resolve Depois Porque quando você desce A lua também desce pra mim Já me enganou Agora é só me levar pra você Já já sou Baneado cai Aonde vou reparar Seu joelho é santo Já são quatro da manhã Toquei um pouco negocídico Será que tem como a moça gritar Aquele abraço Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ao redor E era pra se escorrer Já que não é mais Vamos o quê? E vamos acordar Você Enquanto eles estão vindo trabalhar E vamos acordar esse prédio Gostoso de novo De novo Abraço de novo Abraço meu parceiro santo e barreiro Aquele abraço Sando Bando sons Já já sou mora o meu parceiro santo e barreiro De novo Amigo Aqui é o bebê legal Magno S thirteen O melhor gravador vivo da região Já, já sombra E dá pra ver que já não sei mais nada E que meu toque em ti já não tem mais graça Sei que dizem que a verdade liberta Mas é verdade que já não me ama E não porque tá presa na mentira Será que dá pra fazer Respiração, tocar a boca nesse amor E trazer na vida, oh, chamina E trazer na vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa Eu peço que pintas Eu peço que Por favor, mentir pra mim Ainda sou o nome dos seus sonhos Por favor, mentir pra mim E nunca mais me abandonar Por favor, mentir pra mim Caindo amigo, vidro no teu peito Por favor, mentir pra mim Então diz que não me ama E sai a brincar Mas chega um areal Ao vivo Será? Vai dar um pouco lá, foi Junto um areal com o vivo Gosto um pra um sol Já, já sombra Onde mais uma Sérgio do Maréu Ao vivo Apresenta a pinturinha ele já Lembra daquele garoto E sentou do seu lado E do perecer no recreio Moçando o lixo amassado E lembra daquele rap E você nem dava E escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Olha o drag Aquele cara que te deu o ar na chuva Uma data de peça Diz de pintura Aquelas flores que deixavam no botão E sempre viam assinar no suplicão E romântico Anônimo E romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu em ter Um big big amassado Lembra daquele rap Que você nem dava E escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o ar na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no botão E sempre viam assinados no cartão E romântico Eu viam que falaram dos amores Eu viam que falaram dos amores A tempo eu esperei a fazer o ar na chuva Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã E me enxeram E me enxeram o ar na chuva E me enxeram o ar na chuva Ninguém tem O que eu te amo Eu não sei Mas queria te amar Cada vez mais Porque na vida ninguém vê Gostei do medo de ver Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá doado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã E me espera ser bem Arrumei a mala A hora e uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Primeiro está Já vou namorando A ordem de você acertar Já te assumi pro braço O que eu te amo eu não sei Mas quero O que na vida ninguém vê O que eu te amo eu não sei O que na vida ninguém vê O que eu te amo eu não sei O que eu te amo eu não sei Já já só esse é o moral Eu jurei Não bater na sua porta E olha eu até me quebrando pra promessa O que eu te amo eu não sei 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 Sabe que eu vou voltar Por que será que é tão difícil entender que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo E ainda não inventa esperar que ele vai mudar Ele não vai entrar Não lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Dá soma essa danzinha que já tá cansada de escutar Pra perceber que ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade a felicidade é o mais importante Mas desde que cê está A ligação acaba Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Alguém agrada a cabeça dele O outro é um, duas Beleza E quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Dá soma essa danzinha que já tá cansada de escutar Pra que ser ainda mais uma chance Pra que ser ainda mais uma chance Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Esquece esse cara Chucado lágrima A vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele Qual cachorro, hein? E entregou em ver Pra ganhar em troca A ruptura na metade Você é amor A aldeia Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade A felicidade é o mais importante Mas desde que cê já está A ligação acaba Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Já já só é morar Exagerado 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 Que não tem basura Na hora de entender a culpa A culpa é sua por ver esse sorriso A culpa é minha por me afastar Só eu No fim de inteiro tô falando com você Tô parado no meio da rua Eu tô lidando com o meio dos carros Sem você a vida não continua No fim de inteiro tô falando com você Quem entende o que eu tô passando Eu sei que nunca me engana Me apaixonei pelo que eu inventei E você Fiquei sem daria a minha postura E eu ver você no rio Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É com um vício que não tem basura Na hora de entender a culpa A culpa é sua A culpa é minha por me afastar Eu só queria ter você por mim No fim de inteiro tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros No fim de inteiro tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Me apaixonei pelo que eu inventei Me apaixonei pelo que eu inventei Bota a tua em máquina CD Que ele aguenta Alô, Rúvio e Gatão Esse é o Cidio Porto do Mange Estourado Daqui a boquinha tem o RS Aí pra galera curtir dançar Já já sou no moral É pressão, viu? Ô manga na cabeça dele assim Pra você curtir Já já sou É com teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou um canto, sabe amar? Ainda lembrou do primeiro dia E você abriu meu coração E me falou de amor, de poesia Me deixou louco, de paixão Hoje o nosso amor Só se braçou no embriga Você com teu ciúme Só pra mim Pra você curtir A dor A dor Deixou no embriga Eu não me vou É com teu amor que estou vivendo É com teu amor que estou vivendo E você abriu meu coração Me falou de amor, de poesia E me deixou no embriga Hoje o nosso amor Hoje o nosso amor Quando anda pra falar besteira Me diz que a minha vida É morrer com a carreira Não briga na verdade Vamos ter que ir lá no fim Por que, por que, por que, por que Mais uma? Eu tava certo De que o amor era pro seu Não era pra mim Tá esperto Fechado No meu canto Só ele ia ser Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Não abasou pela cabeça Me apaixonar Eu me falei Deu olhar Tô me sentindo Seu peixe Escolhendo Seu moço É o que me alimenta Pra botar no queixo Mas sei tudo de jeito Eu na sua vida Peça, explique Como é que a gente fica Eu esbalei Deu olhar Por a botar no queixo Mas sei tudo de jeito Eu na sua vida Peça, explique Como é que a gente fica Como é que a gente fica Já, já, som Maqui da CD Eu tava certo De que o amor Era pro seu Não era pra mim O cara e o teto Me chamam No meu canto Só ele ia ser Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Não abasou pela cabeça Me apaixonar Eu esbalei Deu olhar Não abasou pela cabeça Escolhendo Seu moço É o que me alimenta Pra botar no queixo Mas sei tudo de jeito Ele é o que me alimenta Pensa, explica Ômega de edificar Ômega de edificar Ômega de edificar Se virar de dentro Isso é chino Mas não literalmente Ao vivo Ah, esconde o vazão É como isso Estourado pelo desejo Então aplaudiu a sua coragem De me ligar Eu pensei que toda vale o encanto Ou a loucura da minha cabeça Mas quando em sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se vende na toa Já já quer uma coroa Só da praça Se aondecer Quero ver todo mundo Que eu tenho que ir assim, ó É Ou melhor do que imaginei Na hora que eu te beijei Na hora que eu te beijei É o fim daquilo que eu te beijei É o fim daquilo que eu te beijei Mais um assim, ó Aqui por parado Eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei Cabe, eu tô na minha ausência Não vou deixar parado Não confide que não vê Eu já fiquei sabendo Com outras loucas por aí Um copo de cerveja Com delicadeza Fereceu pra aquela noite Senta na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que está querendo Me levar na conversa Mas se você soubesse Que realmente me mereça Nessa vez Você faz amor comigo Quando faz como ela Se quando beija Molde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz como eu Tudo que eu preciso E como faz com ela Se quando beija Molde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz como eu Tudo que eu preciso E como faz com ela Se é melhor com ela É saber que você vai Um copo de cerveja Com delicadeza Fereceu pra aquela moça Senta na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que está querendo Me levar na conversa Mas se você soubesse Que realmente me mereça É saber que você faz amor Comigo Como faz como ela Quando beija Molde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz como eu Tudo que eu preciso Como faz como ela Quando beija Molde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz como eu Tudo que eu preciso É saber que você faz amor Comigo Como faz como ela Se é melhor com ela É saber que você faz amor Como faz como ela Como faz como ela Beleza você que manda meu padrão Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amar Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Que um dia eu vou nosfragar E eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Que eu faço contigo Que eu faço contigo Mas não faço amor Eu te faço de laranjinha Enxugo você todinha E você gostou Eu me comi Vá-me embora amor Larga esse cara por favor Vá-me embora amor Larga esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando O meu amor tá aumentando Você todinha Você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Mas não faço amor Eu te faço contigo Que eu faço contigo E você gostou Vá-me embora amor Larga esse cara por favor Vá-me embora amor Larga esse cara por favor Vá-me embora amor Deixa esse cara por favor Viva-me embora amor, tá nesse cara, meu senhor E fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou O que a gente viveu, mas que saudade Tô sentindo a sua falta Seu amor Por favor, ligar pra mim Não aguento esperar O que o meu coração te chama Pra me amar Tudo que eu te paguei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você está a mim Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Que saudade Tô sentindo a sua falta Tá virado Meu amor Na hora H, meu coração Teve medo de te amar E se pegar a essa paixão Deu pra sentir no teu olhar Na hora H, eu tive medo De amar você De amar você Se diz eu vou Viajando Feito louco em seu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Sempre lembro de você E te amar Mas eu tenho medo Mas eu tenho medo De outra vez Eu não quero mais sentir Eu não quero mais sentir Eu não quero mais sentir Meu coração Meu coração Eu quero ouvir A tua paz Sentindo eu vou Te tocar Eu quero te Fazer feliz A minha vida Te entregar Só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Ah, ah, ah Na hora H Meu coração Teve medo De te amar E se entregar A essa paixão Deu pra sentir No meu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você Sem de teu corpo Viajando Feito louco É seu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração De me enganar você Rapariga é você Arrompado Eita, ei, ei, ei Não sei da boca Ele não dá de querer Com muito carinho Não sei da boca Não sei da boca Não sei da boca Não sei da boca Ele não dá de querer Ele não dá de querer Rapariga é você Rapariga é você Não amara Valeu galera, tchau!